Jovem, tome cuidado com as coisas que você anda bebendo. O Gaspar Noé é um diretor famoso por fazer filme polêmico, por fazer filme chocante. Ele é o diretor do Irreversível, isso mesmo, aquele filme daquela cena. O Clímax vai contar a história de um grupo de dança que tá meio que isolado num galpão, um negócio que parece uma escola, sei lá que lugar que é aquele, numa noite de inverno bem rigoroso, assim, com neve e tal. São umas 20 pessoas, eles fizeram um ensaio de uma coreografia, e depois desse ensaio eles resolvem tomar uns boró pra trocar umas ideias e tal. E a coisa foge um pouco do controle, porque alguém batizou a bebida com droga. O filme tem dois momentos distintos, primeiro o início, em que temos a parte da dança, que é longa, vai mostrar toda a coreografia e todas as aspirações deles e tal. Depois a gente tem um segundo momento, tem até um letreiro no meio, porque o Gaspar Noé curte essas paradas de ficar se mostrando. Parece que o filme vai acabar, mas que nada, ele está te enganando, na verdade ele vem pra segunda parte, e aí vira um filme de terror desgraçado. A parte da dança é bem longa, tem posicionamentos de câmeras estranhas e tal, bem a cara do Gaspar Noé, e ela fica girando e fica mostrando aqueles personagens. Pra quem entende de dança deve ter algumas reflexões, quem é muito chique vai falar que ele está estudando os corpos dos personagens. Mas é aquilo ali, vai a galera pirando o cabeção, você acha que vai ser só aquilo, mas não é, vai em frente que o bicho vai pegar. Na segunda parte do filme, os personagens já tomaram bastante, eles estão tomando uma sangria, praticamente todos os personagens que estão lá, são uns 20 personagens, praticamente todos eles beberam. Tem até criança lá, e sim, a criança também bebeu. E aí quando a droga começa a fazer efeito, que bate a bad trip em todo mundo, simultaneamente, num lugar isolado em que não dá pra sair de lá, aí vira um inferno. Porque cada personagem vai reagir de uma forma diferente, eles vão, como se todos eles fizessem enlouquecendo juntos. Aí tem gente que vai continuar dançando infinitamente, tem gente que vai partir pra agressão, vai ter sexo explícito, vai ter de tudo. O Gaspar Noé tem isso de tentar chocar. Então vai ter muito sexo, incesto, vai ter abandono parental, vai ter psicodelia, vai ter câmera de ponta cabeça, vai ter tudo. Não é exatamente o tipo de filme que você assistiria com a sua família numa tarde de domingo, depois de comer frango com maionese. Eu não recomendo. Uma coisa que eu acho interessante do filme, na tentativa de explorar o terror de uma forma que não é tão óbvia, é que o filme tenta aprofundar a questão de as pessoas perderem a sua consciência e também perderem o controle do seu corpo. Se na primeira parte do filme a questão da coreografia é o controle total do seu corpo, na segunda metade é quando você perde o controle do seu corpo, daquilo que está sendo feito com ele, ou o que você está fazendo a partir dele. Então isso causa uma sensação de horror, de angústia e de desespero bem interessante. Isso não é interessante, isso é horrível. Porque no fim das contas o que acaba acontecendo é que aquilo vira uma espécie de inferno. Então é gente gritando, berrando, a câmera rodando, é tudo pra te fazer se sentir mal, você vai ficar com certeza desconfortável assistindo esse filme. Na verdade isso vale pra quase todos os filmes do Gaspar Noé, que ele é o tipo de diretor que pode ser que você curta, você ache legal o filme, pode ser que você ache horrível, mas de alguma forma esse filme vai te perturbar, ele não vai te deixar indiferente. Se você odiar esse filme, você vai odiar muito, você vai odiar de coração. Enfim, eu achei que é um filme bem esquisito e eu gostei justamente por causa dessas esquisitices. A Elaine gostou também? Eu achei uma merda! Viu? Então é isso, se você também toma sangria de origem duvidosa, escreva aí nos comentários qual foi a sua experiência. Mentira, não escreva, não dê tantos detalhes sobre a sua vida pessoal. Curta o vídeo, se você gostou dele, assine o canal, compartilhe ele por aí. A gente se vê na próxima. Até mais!